Pessoal, hoje é terça-feira, 6 de abril, eu tô gravando esse vídeo aqui 7 e 10 da manhã e tô gravando para falar com você que é servidor público municipal. Olha, vocês têm que fazer uma grande pressão em cima dos vereadores, porque tá pautado a partir de hoje, para votar essa semana, uma reforma da previdência contra os servidores municipais, que é uma verdadeira maldade, pessoal, uma maldade sem fim. Primeiro, eles querem aumentar a alíquota de 11, de contribuição dos trabalhadores, de 11 para 14%, ou seja, é uma redução salarial de 3%, isso ao longo da vida. Agora, eu quero chamar a atenção no contexto em que eles estão apresentando isso. Primeiro, no meio dessa crise, décimo terceiro atrasado, mas mais do que isso, pessoal, no momento que tem um congelamento de salário dos servidores públicos. Os servidores públicos tiveram o seu último aumento em março de 2019. Eu fiz as contas, basta colocar a inflação em cima, até agora, e com a previsão de até o final do ano. Sabe qual é a perda? 13,62%. Isso é redução salarial. No meio de uma crise como essa, essa crise dessa pandemia. Aí, quando você vai ver, quem foi o relator dessa lei complementar 173, que congelou o salário dos servidores públicos? Foi Pedro Paulo, o atual secretário de Fazenda, então deputado federal. Ele virou uma espécie de Pedro Paulo Guedes, atuava lá junto com o Paulo Guedes, na construção de várias as leis com regras fiscais que geralmente prejudicavam os servidores públicos. Então, veja bem, antes dele ser secretário, já conseguiu congelar o salário dos servidores aqui. Servidores perderam 13,62%. Mas não só isso, pessoal. Ele congelou, suspendeu por dois anos a contagem de tempo para concessão de anuênios, treinos, quinquênios, licença-prêmio, licença-especial, progressão e promoção na carreira. Isso aqui afeta cada servidor de forma diferente. Mas isso aqui significa também mais redução de salário. Além dos 13,62%, tem mais isso aqui. O pacote de maldade não para aqui, pessoal. Junto com a reforma da Previdência, a Prefeitura mandou aqui para o Rio, que ele chama um novo regime fiscal. E também nesse novo regime fiscal, ele disse que a Prefeitura pode, por dois anos a mais, ou seja, até 2023, também suspender a contagem de tempo de triênios, anuênios, isso aqui que eu falei para você. Tem mais, pessoal. Infelizmente, tem mais, porque parece que a gente voltou àquele período do governo Fernando Henrique Cardoso de criminalização de tudo que era público. Servidor público era o problema de todas... a razão de todos os problemas. Eu lembro que na época do Fernando Henrique Cardoso, os servidores federais ficaram oito anos sem reajuste. Eles aprovaram agora o Emenda Constitucional 109, que é inconstitucional, mas que tenta obrigar prefeituras e estados quando a relação entre receita e despesa ultrapassar 95%, congelar também o salário do servidor público. E no Rio de Janeiro, essa relação receita e despesa está mais de 100%. Então, tudo indica que esse congelamento, que iria até 2021, vai entrar também em 2022. Então, é maldade, é perversidade. Nós não podemos aceitar que eles mexam nessa alíquota de contribuição de 11 para 14. É mais redução, pessoal. Olha, tem que fazer a conta. Mas é que nós estamos falando de redução de salário. É redução mesmo. Não é congelamento. De mais de 20%. É isso que está acontecendo. E é por isso que eu chamo você à mobilização. Porque, quando eu falo que é covardia, pessoal, é porque tinha um outro caminho. Eu fui e tive o cuidado de olhar aqui todas as isenções que a prefeitura deu a setores empresariais. Se eles dizem que o problema é a prefeitura quebrou, por que olhar para o profissional de saúde, para o trabalhador de educação que está enfrentando a pandemia. Eu chamo a atenção dos trabalhadores de educação que estão sendo expostos nesse momento, mas principalmente dos profissionais da saúde. É justo, senhor prefeito, é justo, senhor secretário, num momento como esse, que os cortarem, reduzirem salário desse povo, que estão se comportando como heróis, que estão se expondo, expondo a eles e as famílias deles, quando tem outras alternativas. Eles dizem que a economia feita vai ser de 200 milhões, com esse aumento da alíquota de 11% para 14%. A prefeitura vai economizar 200 milhões. Na verdade, eles não estão preocupados com o regime de previdência, com a previdência. Eles estão querendo economizar esses 200 milhões. Eu dou outras alternativas. Olha aqui, você sabe o ISS. Sabe quanto a prefeitura deixa de arrecadar? Só para a administração de fundos? Sabe aqueles fundos? Sabe Armínio Fraga? Gave Investimentos? Cinco ou seis corretoras que funcionam no Leblon? Deixam de arrecadar 260 milhões, tem isenção tributária. Isso é escandaloso, porque isso aqui nem gera emprego. Tem mais. Você tem aqui, olha, serviço de agenciamento, corretagem, intermediação de títulos e valores imobiliários. Também mais 61 milhões. As construtoras no Rio de Janeiro não pagam 5% do ISS, pagam 3%. Então abram as contas. Discutam com a Câmara de Vereadores, com a sociedade. Olha, a situação é difícil. Vamos cortar de onde? E tem como cortar do andar de cima. Mas o que vocês estão fazendo é covardia. É covardia. E é por isso que eu chamo vocês para fazer esse processo de mobilização, pessoal. O que está acontecendo aqui é uma loucura. A gente está indo nessa política de ajuste fiscal, de austeridade fiscal, quando no mundo inteiro o que estão fazendo é justamente o contrário. Todos os países estão aumentando seus investimentos e eu estou convencido que esse caminho é um caminho completamente equivocado feito pela Prefeitura. Então vamos à luta. Vamos derrotar essa reforma da Presidência.